Música Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e o segundo link que estará na descrição será o do robô de operações que eu utilizo, então caso você queira conhecê-lo, acesse esse tutorial Bom, o NVIDIA então superou as expectativas ao gerar mais de 6.5 bilhões de dólares em receita no último trimestre mas a fabricante de chips errou o alvo em sua linha de GPUs para mineração de criptomoedas então a gigante de tecnologia que é sediada lá na Califórnia anunciou seus resultados financeiros para o segundo trimestre fiscal e que foi encerrado lá na gringa em 1º de agosto de 2021 e os principais destaques, entre outros números revelados, incluem 6.5 bilhões de receita, como eu disse os 15% acima do primeiro trimestre e 1 bilhão em lucro, ambos fortemente sustentados pelos setores de games e data center então com essas vendas da GeForce RTX 3080, 90, 70, enfim, principalmente puxado pela 3080 Ti e a 3070 Ti o segmento de jogos liderou o crescimento recorde com 3 bilhões em receita e um crescimento de 85% em relação ao ano passado os negócios de data center da NVIDIA geraram também uma receita legal, 2.37 bilhões e a NVIDIA anunciou que espera obter 6.8 bilhões em receitas no terceiro trimestre fiscal no entanto, vamos lá, uma área chave ficou aquém das expectativas e aqui é o canal dinheiro que a gente fala a respeito de criptomoedas, né então, em sua previsão de receita divulgada no primeiro trimestre o CFO da NVIDIA, ColetCress, previu uma receita de 400 milhões no segundo trimestre para a linha de processadores de mineração de criptomoedas então, né, a NVIDIA obteve apenas 266 milhões em vendas isso no segundo trimestre fiscal, que é um terço abaixo da meta delineada e a linha dessas mineradoras foi lançada aí em fevereiro e fatura 155 milhões só no primeiro trimestre ou seja, a galera não quer placa de mineração para minerar o pessoal quer placa de game para fazer a mineração porque a maior parte dos mineradores, eles pensam em comprar uma placa de vídeo é um raciocínio muito claro o cara compra uma placa de vídeo, faz a mineração com ela durante o período da garantia e após esse período, ele vende a placa para alguém que for trabalhar com games agora, a partir do momento que a gente tem uma placa de vídeo que não é para vídeo, é voltada para mineração de criptomoedas para quem que ele vai revender isso daí? minerador não compra a placa usada então, embora tenha alguns índices de performance melhores embora as placas de vídeo para games elas tenham certos tipos de travas e bloqueios para que não seja realizada a mineração ainda assim, vale a pena você fazer uma modificaçãozinha nela liberar essa trava, fazer a mineração e pensar no valor de revenda agora, você comprou uma placa voltada para mineração, amigo deu ruim, você desistiu da mineração ou acabou a garantia não tem como você vender a sua placa para quem vai jogar videogame e não tem como você vender também para outro minerador porque ele não compra coisa usada ele não compra coisa sem garantia porque vai que ele pode ser enganado cara, você não compra equipamento usado para fazer mineração pelo menos não é a prática comum do mercado então, a NVIDIA não colocou não levou em consideração essa métrica básica a respeito de mineração de criptomoedas careceu alguns parâmetros de entendimento acerca do mercado de mineração e o resultado está aí teve lucro? teve lucro, mas foi bem abaixo do esperado então, o esquema é fazer o seguinte faz só a placa de vídeo tradicional mete no mercado esquece esse negócio de placa específica para mineração porque isso é um nicho muito específico minerador que vai comprar placa para mineração é uma quantidade muito ínfima dos mineradores então, vamos vamos ver �雅 é isso é